Um vídeo gravado em time-lapse mostrou um vulcão em erupção, tendo como pano de fundo a aurora boreal na Islândia. E essa imagem realmente é incrível, parece uma proteção de tela. Ela foi construída apenas só com fenômenos naturais. Esse vulcão está agora num grau que é de pequeno perigo para a cidade que é mais próxima. As autoridades locais afirmaram que é possível que esse fornecimento de magma e também do fluxo de lava tenha encontrado um equilíbrio, onde a erupção é mais contínua, mas com um potencial que é reduzido. A população da cidade onde o vulcão se localiza tem cerca de 3.800 pessoas. Em novembro, todos precisaram ser evacuados, depois de uma série de terremotos por causa desse próprio vulcão. Mas agora permanece tudo dentro do controle.